O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem, quinta-feira, em uma transmissão ao vivo em uma rede social que o salário mínimo será de R$ 1.212 em 2022. Uma medida provisória com o novo valor foi publicada no Diário Oficial da União. O valor de R$ 1.212 corresponde a uma correção da inflação pelo INPC e a recomposição de um valor residual referente a 2021 sem espaço para ganho real. No final de 2020, Bolsonaro fixou o salário mínimo no valor de R$ 1.100,00. A partir de 1º de janeiro de 2022, o valor passará a ser de R$ 1.212. Os R$ 1.212 foram fixados no orçamento de 2022 aprovado pelo Congresso em 21 de dezembro, a partir de uma previsão de 10,18% para o INPC. De acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, O salário mínimo serve de referência para 50 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24 milhões são de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.